Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos aqui a mais um informativo da Rede Liberdade. Eu sou Murilo Guimarães e hoje nós vamos comentar, como é óbvio, a participação esdrúxula do general Pazuello na CPI do genocídio no Senado. Antes de eu começar aqui a conversar com vocês sobre essas notícias, que tem a ver com o general, eu vou lhe convidar para você nos seguir no Facebook, nós também estamos no Twitter, basta procurar Rede Liberdade BR e vocês vão nos encontrar e é uma forma de você contribuir para que a gente possa consolidar esse trabalho aqui na internet. Nós também estamos no Twitter e podem nos procurar em Rede Liberdade BR para você ter acesso ao nosso material. Nós temos o informativo da terça-feira com a Letícia Salorento, se não me engano é esse o nome, Salorenzo, e comigo aqui na quinta-feira, além de entrevistas aos sábados, tem o Boteco também da Liberdade aos sábados, então vem para a gente poder construir um canal de comunicação progressista, de esquerda, na internet aqui, envolvendo diversos pontos de vista, né? diversas opiniões. Hoje nós vamos falar, claro, da participação bastante estranha, não é? Do general Pazuello, e o mote para essa minha análise hoje vai ser o vídeo, vou pedir para o Adriano colocar aí uma pergunta muito bem feita, bem colocada, feita pelo senador, que por acaso se chama Coronel, ele tem Coronel no nome, é o Ângelo Coronel, se não me engano ele é PSD na Bahia, não, ele não é PSD, desculpe, é o senador, só um pouquinho Adriano, deixa eu só introduzir aqui rapidinho, esse é um senador baiano e teve mais uma das maluquices do Pazuello, foi que ao ler o nome do senador, ele pensou que o senador também fosse militar, e ficou em dúvida se seria militar por ser do Exército das Forças Armadas, ou se fosse da Polícia Militar, e quando o senador em algum momento retomou a palavra, ele disse, olha, meu sobrenome é Coronel, mas eu não sou militar, não, e o Pazuello deu mais esse furo na CPI. Agora sim, Adriano, obrigado, vamos colocar aí para a gente ouvir a perguntinha dele, que é o tema da nossa abordagem hoje. Presidente Randolph, pelo que eu entendi do seu depoimento até agora, general, vossa senhoria não era responsável pela compra de oxigênio para o Amazonas, não poderia receber empresas para negociar vacinas, não foi responsável por colocar o Treticov no ar, e não recebia demandas do presidente da República no que diz respeito à pandemia. Eu queria saber, que eu estou curioso, qual era a sua função exatamente? É só isso, Adriano. É, nós estamos construindo uma história tragicômica, não é, gente? Esse vídeo vai entrar para a história, porque é, para mim, a pergunta do mês. Aqui, antes de continuar, a Rede Liberdade está me desejando parabéns, é porque hoje é meu aniversário, hoje eu faço 46 anos, estou muito contente aí, quer dizer, contente na medida do possível, né? Mas eu sempre gosto de fazer aniversário, agradeço e os parabéns, obrigado, e é isto, e agradeço já e agora os desejos de feliz aniversário, e de parabéns, tá bom? Obrigado. Voltando aqui à nossa história, né? Que é uma história esdrúxula e tragicômica, cômica, nós vamos ter esse tipo de intervenção nos livros, né? Eu não sei se eram livros, nos audiobooks, nos e-books, nos livros digitais do futuro, em que as pessoas vão comentar esse nosso período histórico. E a pergunta é uma pergunta muito bem feita, né? Qual é a função exatamente do Pazuello? E, assim, hoje eu vou trazer aqui algumas outras notícias para a gente ter alguma resposta possível, porque tem uma resposta óbvia. Obrigado, Celi, boa noite, querida. Obrigado pelos parabéns, obrigado, felicidades para você também. E é pensar, assim, qual é a função do ministro da Saúde? Porque teve uma outra intervenção muito importante hoje, que foi a do senador Otto Alencar. A gente vai falar do Otto aqui no outro assunto, mas ele, quando fez o seu discurso, porque hoje a CPI, as intervenções dos senadores, elas, de oposição, digo, né? Dos senadores de oposição ao governo, elas iam se sucedendo entre perguntas, né? E entre discursos muito emocionais, né? Teve o discurso da senadora Simone Tabet, acho que é Tabet, Tabet, que foi bastante emotivo, e o senador Otto fez também um discurso muito, eu achei muito pungente, porque é um médico, né? E ele começa o seu discurso perguntando ao Pazuello, o senhor estudou sobre a pandemia? Já que o senhor não é da área da saúde, o senhor estudou sobre a pandemia? E ali ficou flagrante para todo mundo a completa ignorância do Pazuello sobre o que estava acontecendo, sabe? E aí a gente começa a iluminar qual é a função do Pazuello, né? Porque a gente tem que lembrar que o Pazuello ocupa interinamente o ministério e ele acaba sendo o ministro que mais tempo fica no cargo, né? Não tanto quanto o Mandetta, eu acho, mas ele, durante a pandemia, né? É o ministro que mais tempo se segura no cargo. E ele não entendia da pandemia, não sabia o que era, o que era o vírus, o que o vírus se provocava, como é que o vírus se manifestava, como é que ele evoluía, e o Otto faz, então, o seu discurso e conclui que, no lugar do Pazuello, ele não ocuparia aquele lugar, né? Porque o homem, não sabendo de nada, nem estudou para sabê-lo, não é? Porque aí o Pazuello tenta inverter e dizer assim, mas o Serra também não é da saúde, o Zé Serra, né? Foi o ministro da saúde no governo Fernando Henrique Cardoso, e o Otto fala assim, mas eu sou levado a concluir que ele estudou alguma coisa, porque ele deixou alguns feitos, né? É isto, quer dizer, a pessoa pode, no exercício da função, ele não precisa agradar, mas ele tem que ter algum nível técnico, né? De manejo daquele tema, daquelas questões, e o Pazuello é um zero à esquerda, completamente, é uma pessoa que, a função dele no Ministério da Saúde foi qualquer outra função, além de promover a saúde, não foi promover a saúde, entendeu? E o Otto deixa isso muito claro, então, essa pergunta do senador Ângelo Coronel da Bahia, ela é muito precisa, porque o que fica é isto, né? O que o senhor foi fazer lá? E aí a gente tem que começar a pensar, por quê? Também na CPI, a intervenção do Pazuello, desde ontem, né? Fica claro que ele foi lá mentir, e aí a gente tem uma outra informação, que surge da presença do Pazuello, da performance do Pazuello. Ele mentiu o tempo inteiro, né? Tentou ali, o roteiro dele era um roteiro para ele ir se esgueirando das perguntas e não responder, respondendo, né? Agora, como é que ele fazia isto? Ele fazia isso com uma postura muito arrogante, cínica, às vezes, e agressiva. Então, no primeiro momento da CPI, ele tentou impor-se, a força, né? Impor-se a partir de uma presença grave, de um homem sério e tal, e máscula, vamos colocar essa palavra agora, né? E ele faz isso até que ele começa a ser quebrado pelos senadores, e é muito interessante ver também a reação desses senadores civis à presença de um general, né? E é muito simbólico que esse general tenha sido muito humilhado, desacreditado nessa CPI, mesmo com aquela postura arrogante, superior, ele sai completamente desacreditado e leva junto com ele as Forças Armadas, né? Ou pelo menos esta parcela das Forças Armadas que aceitam participar da gestão de políticas públicas sociais, que não é função delas, né? Ocupar cargos civis. E é muito simbólico, é muito importante isto, porque o Pazuello, ele, então, ele é interpelado, e eu falava da postura, desculpem, eu falava da postura do Pazuello. E aí teve uma coisa que eu estava acompanhando com o Twitter ligado. E teve um twitteiro, né? Um ativista de Twitter, que ele virou e falou assim, mas o Pazuello fala igualzinho o Alexandre Frota. E eu estava, como eu conheço essa voz, esse jeito de falar, parece mesmo alguém, é igual, né? E é interessante, se você pegar a fala do Pazuello de olho fechado, você vai ver que é o Alexandre Frota falando, né? E aí a gente tem, olha, general Pazuello, Alexandre Frota. E é interessante, como o Alexandre Frota, ele é, o povo gosta de falar, mas ele é um ícone do processo histórico, porque ele entra pela porta da extrema direita e ele migra a tal ponto que ele votou contra a privatização de Eletrobras, ele está votando contra tudo que é neoliberal e ele está, cada vez mais, tentando se redimir junto a uma parcela mais instruída, né? Lógico que eu acho que ele não tem muita carreira pela frente, mas, de qualquer maneira, o arco dele durante o mandato é muito interessante. Mas o que é o Alexandre Frota? vamos pensar agora, olha onde nós estamos, falando de Pazuello, pensando Alexandre Frota, né? Que é a voz, é a estrutura de uma masculinidade completamente viril, né? Porque ela é genitalizada, né? Então, assim, o Pazuello, o que ele tentou fazer foi o que o Bolsonaro faz o tempo inteiro, o que o próprio Ciro Gomes faz o tempo inteiro, que é bater o pau na mesa, né? Desculpa a expressão, é grosseira, mas é para ficar claro, né? Porque é a expressão de uma masculinidade tensa, porque ela está completamente concentrada na expressão desta capacidade agressiva, né? De interpor-se. E esse tipo de imagem masculina, ela tem como representação simbólica arquetípica o falo, né? A própria linha reta, a estrutura fálica, que ela vai gerar retângulos, quadrados, e ela tem esta dimensão da autoridade simbólica, imposta historicamente, a lógica dos obeliscos, né? Os falos que eles vão sempre representar, marcações territoriais, as tomadas de poder, e é muito simbólico a gente ver, né? Um general que fala como um ator pornô. E não é gratuito, e pode parecer esdrúxulo, estranha a comparação, mas não é, porque isso é a expressão de um tipo de masculinidade, entendeu? Quer dizer, se você olhar esses homens, né? Esses bolsonaros, esses típicos, eles são como atores pornôs, eles estão o tempo inteiro falando de sexo, né? Todas as imagens que eles evocam são sexuais, né? Eles têm obsessão pelo falo, e claro que quando você tem ali uma tendência homoerótica, essa obsessão vem junto com a obsessão com o ânus, né? Então, o governo Bolsonaro, ele é povoado de mentalidades de homens que só pensam naquilo, né? E é o naquilo... Ah, não, a Regina está comentando, né? Quiseram minimizar e falar que era carioquês, mas aqui não é só o sotaque, não é só o sotaque, é a entonação, é o modo agressivo de falar, de se impor, né? De a voz indicar a presença de um homem grande, porque, por exemplo, tem um outro pejorativo, mas que ele é interessante, que é quando os tuiteiros, né? Aqui é uma etnografia de Twitter. Quando no Twitter as pessoas comparam, o Randolph é um pincher, aquele cãozinho pequeno que late muito e que pode morder, que machuca, né? Então, é interessante ver que o Randolph, coitado, ele não tem essa preocupação em exibir uma masculinidade e tal, não é? Mas é o que suscita, entende? É o que traz, porque ele tem sido muito forte, muito certeiro na CPI. Mas voltando a essa população de Alexandros Frotas, né? E é interessante ver que o Pazuello lembra muito, e é isso, pela voz eu quero indicar a presença de um homem forte e de um grande falo. E aí a gente vai percorrendo a... como é que chama, né? O interrogatório, a entrevista, ou bem, o interrogatório, ele é uma testemunha dos senadores para com ele e ele vai perdendo força, perdendo força física. Você vai... Nota-se isso, né? Ao final do dia de ontem, ele estava visivelmente fraco. Por quê? Porque os senadores não sucumbiram à sua dimensão fálica enorme. Pelo contrário, né? Os senadores foram ali aos poucos conseguindo se impor de uma maneira muito certeira. E aí você tem a relação dele com as falas femininas, que é muito interessante, é misógino, né? Se você olhar a participação das senadoras, o quanto elas são interrompidas, o quanto ele tenta falar por sobre elas, o quanto ele tenta acalmar, dizer que elas estão nervosas. Não é só ele que faz isso, mas ele também fez bastante, diferente de quando ele era interpelado pelos homens. A gente viu isso também no Ernesto Araújo, mas o Pazuello foi bem forte. Então você vai vendo aí esta manifestação desse masculino pornô, dessa figura que ali o tempo inteiro tentava exibir essa força mítica do seu falo. Até que no final do dia, o Pazuello, ele passa mal, né? E assim, essa coisa do Pazuello passar mal no final do dia foi noticiado. E aí, o próprio senador Otto Alencar, que ele é um médico, ele é do PSD da Bahia, ele é médico de formação, acho que ele é cardiologista. Então ele foi lá, socorreu o Pazuello e explicou que o Pazuello estava sofrendo de... Olha como é que os símbolos vão povoando. era uma doença chamada vagal, vasovagal. Eu acho que o nome é esse. Eu vou pedir para o Adriano, eu te chamo de Alessandra, Adriano. Vou pedir para o Adriano botar a matéria aí do Otto que eu pedi, não reparem. Pois é, é sobre isso que eu vou falar agora. Adriano vai colocar aqui a matéria da Globo, é do G1, vocês me desculpem, eu não encontrei outra fonte e trouxe aqui o Globo, eu peço perdão. Adriano, eu queria, por favor, que você... Desculpa, Adriano, eu acho que eu te mandei só o link do vídeo, então foi erro meu. Deixa eu fazer uma coisa aqui enquanto a gente conversa, eu vou tornar a mandar para a Adriana aqui. Adriano, você me desculpa, é que eu tirei errado o vídeo. Eu vou mandar aqui para ele outro link aqui mesmo, Adriano, vai aí, é só para a gente poder passar, foi aí pelo chat privado, e aí só abri o link, porque é a história de que ele passa mal no final do dia de ontem, e o Otto fala que a doença chama essa, vaso vagal. Existe um vaso que a gente chama vagal e que quando a pessoa está muito estressada, está muito tensa, não é? É normal que esse vaso fique obstruído ou perca ali qualquer tipo de funcionalidade, né? E aí, o Otto interviu para que ele voltasse ao normal e o Otto disse, não, aí fica bom, rápido, mas é importante socorrer porque pode evoluir para uma coisa pior. Então, o Otto fez um procedimento médico e ele foi e chegou a concluir, ficou mais um tempinho ali na CPI, mas visivelmente enfraquecido. este homem, Pazuello, ele sai da CPI e nega que tenha passado mal. E aí, a gente começa a ver que ele foi lá mentir, aí é como o comentário diz, né? Pazuello mentiu tanto que mentiu até que passou mal. Quer dizer, é uma existência num universo paralelo, né? E a metáfora do ator pornô, ele continua, porque é o universo em que se impõe pela força do falo, não é? E acredita-se, porque um dos mitos de um ator, eu tenho que falar de pornografia aqui, gente, vocês me desculpem, né? É a metáfora do momento que a gente vive também. É a violência e aqui a pornografia. Porque, assim, o que se sabe sobre a pornografia é que ela é baseada na violência sobre a mulher, não é? Então, quer dizer, busca-se numa cena de pornografia que o macho chegue ao final, conclua a relação. E aí, o que acontece é que cria-se uma mentalidade por fora do filme pornô de que é disso que é sexo, é disso que as mulheres gostam. É o universo paralelo em que você tem a alegria do macho é a anemia de todos, né? Então, aqui você tem a sem-vergonhice de uma pessoa, né, publicamente, e dizer, não, eu não passei mal, não, sendo que ele foi atendido por um dos senadores que mais o colocaram na parede. Então, é uma dissimulação que supera qualquer outra coisa. Então, a gente agora começa a ver qual é a função do Pazuello. e o Pazuello, ao longo do seu depoimento, em alguns momentos, ele falava, ô, 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 Adriano, sobre essa matéria, antes de eu passar para o outro ponto, eu queria ler apenas aqui embaixo, eu achei que tivesse naquele vídeo, não estava. No vídeo, o Otto, nessa matéria, ele vai explicar qual foi o procedimento que ele fez, né? Aí ele fala assim, até em problema de doença, no próximo parágrafo, no parágrafo seguinte, aí, ó, até em problema de doença, ele nega. Ele inovou tanto na CPI, que agora decidiu mentir até sobre o seu estado de saúde. É impressionante a ideia, a noção de que o Pazuello teve ontem, de que ele poderia mentir sobre um fato público em que ele foi socorrido, não por um aliado, mas por um adversário, né? E aí o Otto vai dizer, eu estava lá, ele passou mal, eu fui lá para resolver, não precisa passar o vídeo, não, para resolver a situação. Pode tirar a matéria, brigado. E aí a gente começa a ver qual é a função dele. E eu ia dizendo isso, ao longo do depimento, ele fala diversas vezes da missão, né? Que ele fala, a missão foi cumprida. Ele chega a dizer isso hoje, né? Que ele cumpriu a sua missão no Ministério da Saúde e que missão é esta, né? Então vamos avaliar que missão é esta, qual é a função deste homem, pensando nesta, como é que eu posso dizer? Na aceitação dele de ir para uma CPI, ser interrogado, cometer perjúrio, em nome de quem? Em nome de quê? Né? A gente começa a ver que aí tem um caldeirão de maldade em que o pau zoeira é a colher de pau. Ó pau, né? Mas é a colher de pau. Ele estava ali, ele era instrumento para mexer o caldeirão de maldade, entendeu? E por que a colher de pau? Desculpa, mas são símbolos, né? Estamos aqui num mundo arquetípico. Eu pensava essa ideia, não é? De que ele não saber nada. Ó, o que eu trouxe aqui? Ele não sabe nada de saúde. Aí ele vai, faz uma passagem terrível, né? Horrível, horrorosa, de mortos, centenas de milhares mortos. E ele sai e fala, não, cumpri minha missão. A missão era essa. E aí, como a gente viu pela pergunta do senador, ele nega, ele nega. Não, eu não era obrigado a fazer isso. Não, não tinha. Eu não tinha obrigação nenhuma de negociar. Eu não negociei. Eu não fiz. Eu não era para fazer. Não era a minha função. Não era isso. O oxigênio de Manaus não era comigo, né? Então, qual é a missão? Se ele vai para uma CPI diante do Senado, das câmaras do Senado, mentir descaradamente para proteger o Bolsonaro, sendo ele um general, sendo ele um general colocado no Ministério da Saúde para levar adiante um programa de genocídio, né? Porque a gente tem que historicizar aqui e dizer que há muito tempo o Boris Johnson na Inglaterra voltou atrás. Há menos tempo, mas já há bastante. Ainda no ano passado, o Trump também voltou atrás. Então, o fato do Bolsonaro manter até hoje o discurso e o programa e o Pazuello ter servido de colher de pau um homem ignorante um pau só para mexer ali, né? Para assinar os papéis. Para ser aquele que dá o nome. Mostra qual é a sua função. Ele foi lá para agitar a maldade, né? Para mexer. Dar a mexida. E o fez em nome das Forças Armadas. Entende? Então, aqui a gente tem que entender que nesse mundo masculino pornô das Forças Armadas, né? Dos homens fortes, de vozes graves e essa exibição de potência o tempo inteiro, isto é um espírito do Exército Brasileiro, entendeu? É o espírito que formou Bolsonaro e com o qual ele conta para poder fazer a sua maldade. Então, a função do Pazuello foi fazer maldade. E aí, ele vai, crente que ele teria lá algum nível de poder sobre aqueles outros homens e mulheres, né? Ele vai... Como é que diz, assim? Como que se sentindo protegido. O Adriano, eu vou saltar o terceiro vídeo e vou pedir para você colocar a foto, que é a expressão do medo. Porque aí a gente agora vai ter que entender o porquê, não é? Quer dizer, qual é exatamente aí? Pode... Se você puder, é até do perfil do Facebook da Renata. Eu estava atrás dessa foto no Twitter e aí, quando eu passeava no Facebook, lá estava a Renata com ela. Maravilha. Se você puder colocar a foto só, ampliar a foto, aí, beleza. Ainda dá para ampliar mais ali, no outro lado ali, tem aquela... Não, adiante, adiante. Aí, não, ali, ó. Desculpa. Essa foto, o que é que nós temos? Olha, isso rodou. A própria Renata vai falar isso, né? Mas é um ângulo, é um ponto de vista muito interessante. O Flávio Bolsonaro resolveu invadir a CPI ontem. E ele faz um discurso absurdo. É outra presença que a gente poderia comentar aqui, né? Por que que esse homem, Flávio, tem esse trânsito pela CPI? E por que que ele não é calado? O que ele fala que ele quer falar? A impressão que dá é que o microfone dele nunca é desligado. Ele fala o tempo inteiro. E ele ameaça. Ele ameaça. Ele está ali para ameaçar. E aí, esta imagem captura o ponto de vista do Pazuello e do Flávio. E aí, a gente começa a pensar também em missão, em função e em obediência. Porque é o general obedecendo e protegendo o Bolsonaro. Então, qual é a função do Pazuello? E qual é o medo do Pazuello? Porque, olha, aí, é lógico que isso é uma suposição, né? Mas é uma... O Flávio, ele está posicionado de forma ao Pazuello jamais deixar de vê-lo. Esta é a constatação. Ele se colocou diante do Pazuello, porque a organização das mesas é isto, né? Então, ele tem dois senadores mais afastados e ele enxerga o Pazuello aqui, ó. Não há ninguém entre ele e o Pazuello. E o Pazuello, portanto, em todas as respostas, tem ali o Flávio, o Icarando. E, obviamente, sinalizando alguma coisa com a sua presença. Ameaça? E aqui não é uma tentativa de individualizar, pessoalizar e dar a entender que o Pazuello age por medo. Eu acho que não, porque o decoro falta muito a ele. Por exemplo, depois que ele sai do Ministério, ele é visto num shopping sem máscara. Isso é falta de decoro, né? Não é medo quem faz isto. É adesão. É proteção, né? É organicidade. Ele está ali orgânico. Ele não pôs a máscara de propósito, num shopping. Mas aí, na CPI, a impressão que dá é que ele tem medo. E ele tem medo por quê? Nessa mesma... Na noite anterior, anteontem... Pode tirar, Adriano? Desculpa. Na noite anterior, o Pazuello foi protagonista de uma matéria no Jornal Nacional da Rede Globo, dando conta de contratos suspeitos em áreas, em zonas de milícia do Rio de Janeiro. O Pazuello, portanto, o Ministério da Saúde, aliás, teria contratado reformas de prédios e outros imóveis com a justificativa da Covid, feitos esses contratos sem licitação e sem um projeto técnico e em áreas de milícia. Ou seja, a matéria sugere que ele poderia estar ali para beneficiar grupos de milicianos. Tudo sem licitação, exatamente. Tudo sem licitação, tudo muito estranho. E em valores, obviamente, superfaturados. Eu não acho que o... Eu acho que, na verdade, o Pazuello ficou se perguntando muito. Quem plantou essa notícia? Quem plantou? E poderia ser, por um lado, as Forças Armadas. Porque, sabendo que o Pazuello assinou papéis que beneficiam os amigos do presidente, aí o encurralavam e fariam com que ele, durante a CPI, cumprisse um script de individuação. Porque o que o Pazuello faz ao ir de terno, e a gente não pode esquecer que ontem ele estava usando uma gravata igual a que o Lula usa, ele vai com terno e uma gravata que poderiam ser usados pelo Lula, sinais, e ele vai eximindo a corporação, o exército, de toda e qualquer responsabilidade. Ele vai assumindo ali, no fundo é isso, ele está assumindo a culpa, ele está mentindo, ele está cometendo um crime para receber. Ele está sendo boi de piranha, como o povo fala. E ele faz isso lealmente, ele vai fazer ao longo de todo o tempo. Então, pode ser uma matéria plantada pelas Forças Armadas, no sentido de, ó, nós vamos te jogar no rio das piranhas. Você vai, é o desonesto, o coronel, você vai perder tudo, inclusive a farda. E ele, simbolicamente, ele perdeu a farda, porque ele vai sem, ele vai de terno. A outra possibilidade é que a própria Polícia Federal do Bolsonaro tenha vazado isto como um sinal de ameaça. Olha aqui, ó, os amigos aqui estão aí de olho em você. Você está na nossa mão. Entendeu? Eu sou mais dessa opção. Eu acho que, inclusive, a postura do Flávio, ameaçadora, né, ali, olhando para ele, indica que o Pazuello tem medo dos Bolsonaros, mais até do que das Forças Armadas. E uma coisa leva a outra, porque incriminado o Pazuello, ele deve perder tudo. Vai perder tudo. É o destino dele é perder tudo. Ele tem um irmão ou primo que teve negócios bem terríveis também no Amazonas, muito horríveis, mas não se trata disso. Se trata mesmo dos contratos feitos com o ministro, com essas forças milicianas do Rio de Janeiro. e, para mim, é algo revelador de que o Pazuello, ele, motivado por quê? Aí é outro vídeo, outra hora. A gente faz um estudo psicológico de um Pazuello, né? Por que ele aceitou? Qual foi a motivação para ele estar nesta posição? Primeiro, de executar uma política de extermínio, consciente de que era de extermínio, porque não dá para tirar essa consciência dele, e depois, e mentir, como parte da missão, né? Ele mentir, cometer perjúrio, ele pode ser preso. A motivação pode ser... Aqui é uma suposição. Vou tentar falar isso em minutos, porque, assim, quando se lê um pouco sobre psicopatia, a gente começa a aprender que o psicopata, ele nunca age sozinho, entendeu? Ele precisa ter uma coisa que se chama macacos voadores, que são os seus amigos que fazem o trabalho sujo para eles. Só que a grande questão psicológica é os macacos voadores, eles pensam como psicopata, eles são mais parecidos com o psicopata ou com as vítimas do psicopata. E aí, a relação vai variar. Depende muito da identidade desses tais macacos voadores, né? Então, pensando no posto que ele assumiu, pensando nas tarefas que ele cumpriu, pensando que ele, diferente do Mandetta, do Taichi e tal, Mandetta e Taichi, ele continuou no cargo. Lembrando que o Quiroga continua no cargo, orgulhoso de estar ali, e é também um apoiador de longa data, talvez para sobreviver no Ministério da Saúde de Bolsonaro, você precise pensar como psicopata. Tem que ser mais parecido com ele do que com as vítimas, né? Só para finalizar, no discurso de hoje da senadora Simone, Tebet, ela vai falar desta relação mesmo com os mortos, né? Com aquelas pessoas que ela diz, eu estou aqui falando como senadora, não, eu estou como cidadã, lembrando das pessoas que perderam mães, pais, filhos, né? Foram muitos discursos assim. E, num determinado momento, ela dá a entender mesmo de que ele não... Aí ele tem que dizer, olha, mas eu também moro em Manaus, minha família estava em Manaus e tinha medo de se contaminar, eu também estava sob o mesmo pavor de todos, né? Eu era um, eu era um, um dos, dos, que tinham medo. Mentira! Como é que você tem medo que você sai para um shopping sem máscara durante uma pandemia? Entendeu? Além do que... Obrigado, Edson! Muito obrigado, meu caro! Tudo de bom para você também. Então é de pensar isso, né? E aí, para finalizar com a metáfora do pornô, quando ele passa mal, esse tal vaso vagal, esse vaso, ele distribui o sangue e passa pela virilha e vai lá para os músculos. E o Otto, quando ele fala isso no vídeo, ele só dá a entender, né? Que vai para o músculo ósseo e tal, ou seja, ele vai para as pernas, entende? Eu não sei qual é o procedimento, eu não pesquisei, poderia ter pesquisado isso, mas provavelmente poderia ser algo que se faça com as pernas também, né? No sentido de... Porque o sangue sai da cabeça. Então, a imagem que eu quero trazer para vocês com essa coisa do vaso vagal do Pazuello, né? Que passou mal, é... O sangue, ele... É... Portanto, ele se aloja, puf, lá embaixo. Ou seja, tensiona também a zona genital, as zonas baixas, né? E é interessante porque leva o quê? A falência desse órgão. Quer dizer, é lá que você tem que atuar, porque é o vaso que vai drenar lá embaixo, entendeu? E a gente não pode esquecer que Alexandre Frota, com aquele tamanho todo, com aquela voz toda, de tanto tomar remédio, sei lá, o que ele tomou para ficar forte e para ser viril, ele perdeu a potência, né? É sabido. Até ele próprio processou um seguro de saúde porque não lhe garantiu a cirurgia de colocação de uma prótese peniana. Então, repara como a gente está lidando com uma população de homens cuja força e poder é baseado num órgão que não funciona mais. Nós estamos num exército de psicopatas impotentes. Digo, estamos sob o julgo, né? Sendo governados por um exército, ou seja, o nível de frustração e de rancor dessa gente é impressionantemente alto. Tenhamos cuidado, minha gente, porque uma figura masculina nesta configuração é capaz de tudo e provavelmente retira muito prazer da maldade, né? Provavelmente. Fico por aqui, olha, essa digressão que o Pazuello não nos escute, senão ele vai querer tirar o... Obrigado, Alexandrinha, minha querida. Vai querer tirar o Rede Liberdade do ar. Então, vamos fazer segredo. Você que assistiu, deixa aí um comentário, conta aí uma receita de bolo, uma receita de feijão, uma receita bem gostosa pra gente. Eu sou um taurino, eu gosto muito de comer, então, pra não colocar em risco os nossos pescocinhos, a gente vai brincar aqui de comentar coisas que não tem nada a ver com esse descalabro que a CPI do genocídio tá mostrando. e também deixa aí um like e compartilha o vídeo, bote o vídeo aí com os seus amigos e nas suas redes, nos seus whatsapps, que é pra a gente poder consolidar esse trabalho aqui, tá bom? Brincadeiras à parte, eu vou me despedir, agradecer muitíssimo por você ter chegado até aqui, me escutado, agradecer a Rede Liberdade pela acolhida, agradecer pelos votos de felicidade e feliz aniversário, muito obrigado e a gente se vê na próxima quinta-feira às oito horas aqui na Rede Liberdade, tá bom? Então até lá, um grande abraço, tchau, tchau!